Opa, opa, opa. Unbox bem simples mesmo, entendeu? Coisa simples. Aqui não tem muita 9 horas, não. É uma coisa que a maioria hoje em dia já usa, certo? Eu vou explicar o porquê que eu resolvi voltar a usar dessa marca aqui nesse vídeo. Deixa eu abrir. Ó, 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 ó. Ó lá, cheguei. Um litrito. Tem mais nada na caixa, era só isso mesmo que eu comprei. Arstop. Ó, isso aqui é uma coisa que eu sinto falta no selante que eu estou utilizando atualmente. Isso aqui, pra quem não sabe, esse acúmulo que tem aqui na lateral, né? Imagina você, esse selante veio assim, no caminho, né? E esse acúmulo, o que que é? Latex, né? Latex que está aqui. Então, sempre antes de aquela chacoalhada no menino, certo? Pra misturar esse selante aqui, esse latex até ele diluir totalmente dentro do líquido. E aí você obter o máximo do rendimento desse selante. Bom, eu tenho o CNPJ, eu tenho contato direto com o Arstop. Porém, com o pedido mínimo no Arstop é de 300 reais, eu optei comprar direto no Mercado Livre mesmo, certo? E aí no Mercado Livre, como ganha frete grátis e tudo mais, eu paguei 99 reais nesse 1 litro de selante. Se a gente dividir 99 reais por cada reposição de selante aí, 60 ml, mais ou menos, né? Então aqui eu tenho mais aí de 14, 15 reposições aí pra eu poder fazer. Então acaba saindo bem barato e até mesmo eu posso estar repassando esse valor pros meus clientes, certo? Eu tenho alguns frasquinhos, né, de selante de outra marca que vem nesses frasquinhos de 120 ml. Aí o que que eu normalmente eu faço quando eu vou repor pro meu cliente o selante nas duas rodas? Eu encho um frasquinho desse até em cima, certo? Marco o meio dele, coloco metadinha em cada roda e fica tranquilo. Ou uso de um copo medidor graduado que eu também tenho, certo? Mas como pra colocar pela válvula esses biquinhos aqui na mão na roda, certo? Eu acabo utilizando mais o frasquinho. Por que que eu parei de utilizar? Eu tava utilizando Tectile. Vou falar assim bem livre mesmo, assim bem que eu não tenho por que esconder. Como eu digo, aqui não é um canal com nenhum tipo de parceria comercial com nenhuma dessas marcas. Nem com Carstop, nem com a Tectile, nem com qualquer outra marca, qualquer outra empresa. Acontece que aqui na minha região a gente tem um clima que varia muito. Então você tem um calor muito intenso durante o dia, noites frias. A época da seca quando vem, vem seca pra valer mesmo. Quando vem a época da chuva igual agora, fica bem úmido mesmo. Aquela coisa assim bem intenso, né? E eu percebi que o Tectile tem deixado a galera na mão. E eu também já fiquei na mão. Por quê? Por ele ficar muito água dentro do pneu. Então assim, ele seca, ele cria uma casca dentro do pneu ali. E aquela casca que fica ali em volta, muitas das vezes atrapalha até mesmo na vedação. E ele, o que resta que fica no fundo do pneu, ele fica muito aguado, certo? Pode ser uma propriedade da composição dele, pode ser que ele dê muito certo em outras regiões, certo? Mas aqui pra minha região ele não tem dado muito certo. E esse selante, que é o Air Stop, que eu já utilizei ele por muito tempo aqui, ele dá super bem. E muita gente gosta demais dele. E aí tem muitos profissionais que utilizam desse selante, apesar dele ser baratinho. E tem muita gente que acha que o que é barato não presta, né? Esse selante é excelente. E eu recomendo ele sem medo de errar em passar isso pra vocês. Porque eu já utilizei, tipo assim, já ficou 3 meses na bike sem eu precisar de fazer uma reposição. E aí quando eu fui fazer a reposição, eu falei, ah, deixa eu abrir o pneu pra poder ver. Tava lá o selante, você passava uma maneira e você sentia ele muito igual quando eu instalei na bike. Você não via mais aquele selante, não era mais igual aquele selante que vira uma água, que fica um trem. A composição que você vê que já perdeu bastante parte da propriedade dele ali, né? Realmente, se você abrir o meu pneu hoje, que tá ali com o mês que eu montei ele, o selante tá aguado, tá esquisito, sabe? E o latex, a parte dele que você sente que é mais viscosa e tudo mais, tá tudo grudado na parede do pneu. Então, por isso, resolvi voltar a utilizar o airstop e também utilizar o airstop nas bikes dos meus clientes. Tem um cliente meu, por exemplo, que eu tive uma dor de cabeça recentemente, que eu tive que repôs o selante pra ele. Repus novamente, porque eu já tinha cobrado ele uma carga e não resolviu, o pneu dele continuou me uchando e tudo mais. E aí eu fui observar que acontecia o quê? Que o selante tava vazando igual, sabe, igual uma bica pelo micro furinho, um furinho devia ter o quê? Um milímetro ali. O selante ficava vazando por ali e não vedava. Falei, cara, que bizarro isso. E aí acabou que eu tive que comprar um pouquinho de selante de uma outra loja aqui pra repor, pra poder acabar com o problema. Então, pra não passar por mais isso, comprei um litrão aqui. Um litrão por mês dá tranquilo aqui pra mim. E é isso aí, fica de dica pra vocês. Um grande abraço, valeu, fui!